Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar. Hoje eu quero trazer pra vocês a atualização de um deck muito querido que eu nunca trouxe na real. Essa versão aqui que é o deck de Tistarina X, que eu vou combinar hoje com o Vanilux, que muita gente pediu, eu nunca achei muito legal, mas eu acho que agora deu uma melhoradinha no baralho, então resolvi trazer aqui. Então, bora de listinha na tela. Tá aí a lista, quem quiser tirar o print, tira o print, quem quiser importar direto dentro do live, a lista vai estar na descrição, junto com o link do deck builder do Limitless, pra quem usa aí a plataforma, ter um acesso fácil a esse baralho aqui. Então, sem mais delongas, vamos explicar a estratégia pra poder jogar logo, porque eu estou ansioso pra mostrar essa versão aqui pra vocês. Tistarina X, um Pokémon estágio 2, 310 de vida aí do tipo água, um Pokémon terastro, então ele não toma dano no banco, e tem como seu grande destaque o seu primeiro ataque. Sola Gélida, uma energia de planta, você basicamente vai escolher um dos Pokémon do seu oponente, colocar marcadores de dano nele até que ele tenha 30 de vida. Então você não causa dano, tá? Você coloca marcadores, quer dizer que é um efeito, não vai ser prevenido por Manaf, então você pode, na maioria das partidas aí, tranquilamente, ficar reduzindo a vida dos Pokémon do banco do seu oponente. Do ativo também, muitas vezes, né? Mas assim, é interessante ter essa opção de fazer isso com os Pokémon do banco. Depois, por duas energias de planta, vai causar 180 de dano, curar 30 e todas as condições especiais desse Pokémon. É interessante pra finalizar ali, alguns Pokémon menor, ou os Pokémon que você mesmo deixou ali com 30 de vida, né? Por que não? Mas, de modo geral, a graça mesmo vai ser o primeiro ataque, pra que exalte o metálico e 2 de recuo. A gente vai combinar ela aqui com o Vanilux, que também é do tipo água, também é o estágio 2, tem 150 de vida, e tá aqui por causa da sua habilidade, que fala que todos os Pokémon do seu oponente tenham 40 ou menos de vida, não podem atacar. Mais do que prevenir dano ou alguma coisa assim, ele não deixa o oponente atacar. Isso é muito, muito forte, então a nossa estratégia aqui é bem clara, vamos deixar o oponente com pouca vida e no máximo de Pokémon possível, e aí depois a gente começa a finalizar, já que ele vai estar travado, sem poder atacar, sem poder fazer nada. O ataque a gente não tem como pagar o custo, pra que exalte o metálico e 2 de recuo. O resto aqui vai ser Pokémon de suporte, começando aqui pelo Bibarel, pra poder comprar a TP5 carta, sempre muito forte esse efeito aqui, pra ter consistência. O Manaf, pra prevenir o dano que a gente recebe aí nos nossos Pokémon do banco. E o Lumínion, que quando entrar em campo vai achar um apoiador pra gente, além de ter um Pokémon V, que aceita Pedra Asfalda Florestal, então ele traz bastante consistência pro nosso baralho. Na parte de apoiadores vamos com um Arvin aqui, pra poder achar item e ferramenta. Item é importante por causa do Doce Raro, pra gente evoluir os nossos estágios 2. Ferramenta nós temos duas importantes, né, a Pedra Selada e uma outra que eu vou falar já já. Então uma copiazinha aqui, porque a gente tem outra forma de buscar item, que acaba sendo melhor do que o Arvin nesse baralho. Vamos também com uma hipótese do Professor Turo, que vai fazer a gente tirar um Pokémon de campo e descartar todas as cartas ligadas a ele. É uma forma de mobilidade, é uma forma de cura, é uma carta muito forte pra esse tipo de deck aqui, que tenta meio que controlar o jogo pra depois começar a comprar prêmios. Irida, aí sim, nosso principal apoiador procura por um Pokémon de água e um item no baralho, então a gente pode achar Tsarine e Doce Raro, por exemplo, Vanilux e Doce Raro, enfim, Vanillite, a gente pode achar também o Manaf, é uma carta muito versátil aqui pra nós. Então a gente vai com quatro dela aqui, junto com o Kiseira, que a gente vai ficar atrapalhando o nosso oponente o máximo que a gente puder, enquanto a gente revigora aí a nossa mão. Pra busca de Pokémon tem bastante coisa aqui, tem quatro Poffin pra achar os nossos básicos, duas bolaninhas também pra ajudar a gente a achar os nossos básicos aí de forma geral, uma bola pesada de Rissui pra achar básico, só que dessa vez nos prêmios, tá? Você pode até considerar cortar essa carta, mas eu acho bem importante, porque Vanillite a gente só usa dois, às vezes caiu no prêmio, meu oponente nocautei o outro cedo, acaba atrapalhando bastante, a gente usa a bola pesada pra ajudar um pouquinho nisso. A gente usa também aqui Ultra Bola, descarta duas cartas na mão, procura Pokémon e coloca na mão, qualquer Pokémon, então é a maneira mais efetiva que a gente tem de usar o Aluminium, de achar as nossas evoluções com Barel e tudo mais. E um Hyper Aroma, essa carta aqui que entra pra tentar dar um boost na consistência desse baralho, procurando até três estágio 1 no baralho e colocando na mão. A gente pode basicamente fazer a do meio do Vanilluxe, que eu esqueci Vanillish, talvez? Vanillish, se não me engano. Bibarel e a meia do meio da Tzarinda, que eu também esqueci o nome agora. Enfim, você evolui o seu campo todo, fica um pouco ali mais fácil de você seguir no jogo, né? Fazendo vários e vários estágios 2, junto com o Bibarel e tudo mais, comprando carta e seguindo aí consistente no game. Quatro Doce Raro, já citei aqui, permite a gente evoluir um Pokémon básico direto pra um estágio 2, isso ajuda demais a você ser rápido e consistente no jogo. Dois Pegadores de Contra-Ataque, que vai funcionar aí como a nossa ordem da chefia, só vai funcionar quando a gente tá perdendo, mas vai dar algo aí no Pokémon do Banco do Planete trazer ele pra frente, a gente, como eu disse, vai demorar pra começar a comprar prêmio, a gente quer controlar a mesa antes disso, então o Pegador de Contra-Ataque é muito forte pra nós. Um recipiente terrestre, descartar uma carta na mão, procurar duas energias no baralho e colocar na mão, é uma forma da gente ter acesso à energia com a maioria dos nossos apoiadores, né? O Arvin vai achar o recipiente, a Irida vai achar o recipiente, então isso garante energia pra esse e pro próximo turno. Uma substituição pra gente ter mobilidade, e uma Super Vara pra gente reaproveitar Pokémon e energia do descarte, tornando um pouquinho mais simples aí os descartes da Ultra Ball, ou nocautes no começo do jogo que atrapalharam muito, começam a atrapalhar um pouco menos, porque a gente tem como reaproveitar os nossos Pokémon e também nossas energias. Ferramentas, vamos com a Máscara Apavorante aqui, que é muito parecida com o Vanilux, mas basicamente quando ela tá ligada em um Pokémon, esse Pokémon não recebe dano de ataque de Pokémon com 40 ou menos de vida, é um pouco diferente, mas serve aí. Pra caso a gente não consiga fazer o Vanilux, a gente tem a opção da Máscara pra ir prevenindo aí os danos que o nosso oponente causa. E a Pedra Selada, que eu já citei, pra gente ligar no Minion e poder procurar qualquer carta no nosso baralho. Seis energias básicas do tipo planta, já que a gente só usa uma inicialmente, aí depois a gente até vai querer usar duas pra usar o segundo ataque, mas a maior parte do jogo a gente vai tá atacando por apenas uma energia, a gente tem uma busca fácil pra ela, que é o recipiente, então seis acaba sendo uma contagem bem ok. É isso aí, é um deck bem simples, o problema dele é a consistência, eu acho que o Imperaroma vai ajudar a gente na consistência, então vamos testar, ver se a gente se sai bem aqui na gameplay, ou se vai ser flop, igual a Tsarina foi, acho que nos dois primeiros vídeos que eu trouxe aqui no canal, se não me engano ela performou mal nos dois. Vamos descobrir, depois que você se inscrever e já deixar o seu like, vou esperar aqui um pouquinho, e aí depois que você tiver feito esse processo, que ajuda demais o canal, aí sim a gente vai jogar. Já fez? Então bora! Primeira partida aqui encontrada, seremos o primeiro jogador e a nossa mão não tá muito boa não, hein rapaziada. A gente tem continuidade com a Kiseira e tudo mais, mas no geral, meio tenebrosa essa mão aqui. Melhorou 1%, né? Melhorou 1%. Vamos pegar a Bounce Switch. Posso descartar, devia ter olhado melhor o deck pra saber o que descartar agora. Acho que é o que tem menos chance de eu precisar. Vou começar a fazer um Biduff. Ou ainda não. Posso fazer um Switch garantir que eu vou ter como evoluir. Deixa eu cautear aqui. Vou fazer um Biduff, vai. Tem quanto de Recurso 2, esse é o problema. Mas tá beleza. Se ele nocautear o Manaf, a gente pode subir o Biduff aí, que a gente tem como recuar ele ainda. Aí a gente faz a Steam no banco, dá essa Kisteira. Vamos ver como que a gente desenrola essa partida. Por mais que ele possa atacar T1, não é tão simples, então acho que eu tô safe de fazer essa jogada. O problema é que ele é um bicho de um prêmio, né, mano? É um bichinho de um prêmio. Posso começar reduzindo a vida disso aqui. Não é um atacante, então o Vanilux não vai ser tão importante. Eu precisaria de três formas de dar alvo pra ganhar o jogo que eu não tenho. Vamos ver. Vamos ver o que a gente desenrola aqui. Faz a Steam. Já dá uma Kisteira, o que é ruim, porque ele não usou o apoiador, mas tudo bem. Ok. Já reparei que o Vanilux não vai ser tão importante, então eu quero fazer outra Bound Switch. Beleza. E agora sim, eu posso apostar aqui. Uma boa mesa, né? Armamos uma boa mesa. Vamos ver o que o cara faz. Ele pode até... Não, não pode sim, porque ele coloca marcador, não causa dano, né? Então ele poderia até eventualmente... É... Tocar o Tchalb e o Barel com a X. Mas é bem difícil. Aqui eu tenho garantia de... Triste. Eu ia falar que eu tinha... Olha como a vida é triste. Eu tinha garantia de fazer, tipo, Tsarina e mais os três estágio 1s ali, cara. Ia ser muito forte. E a aroma estiver no deck, né? Que eu nem sei se tá. Tem campo? Pode dar uma 1, então. Tá. Vou botar ali. Ah, acho que eu ganho muito pouco botando ele. Deixa eu fazer isso aqui. E pra comprar mais cartas com o Bibarão. Ok. Vamos nesse bicho aqui, vai. Não chega a ser bom, mas fazer o quê? Na próxima eu consigo evoluir a maioria dos meus bichos e fazer o Vanilux. Então se ele cometer o erro de evoluir... O outro Polte Guy... Poxa... Eita, eu sempre esqueço o nome desse bicho. Poxa Geist. Pra Sinistra, a gente tá bem. Acho que a gente vai receber esse dano aqui. A gente vai conseguir fazer uma mesa bem decente. Tô de boa nesse estágio desmoronado. Vamos tomar um daninho agora. Ele não cometeu o erro, hein? Vamos aqui. Eu não sei se a outra Stine tá no deck. Não tá. Faz parte, né? Vamos, então... Anular ali um Ogre Pum. Já que a Polte Guy não faz nenhuma diferença. A gente vai tentar anular ela. Beleza, amigo. Não sei se você tá ligado. Não sei se você tá ligado. Eu posso ir pra Arven agora. Lá, eu vou pegar a máscara. Pegar a Switch... E nós vamos tentar anular o outro Ogre Pum. Nossa mão tá muito travada Por esses pofins Outro pegador Catão, hein, amigão Catão Vai tirar pra causar 10? Por que ele já usou Suas ordens no pegador Armai Pode ser que ele se livre do nosso Vanilux agora, hein Por que esse? Por que esse? Beleza, quebrou Talvez agora a gente tenha que usar um Turo Pra tirar esse Vanilux do campo Era do ativo no caso, né A gente vai tirar ele de campo E consequentemente do ativo Tá Tá Atividade mesmo Vou usar esse aqui Que tá prendendo minha mão faz tempo E... Aqui E agora Eu vou nocautear isso e me curar Eu faço ele achar energia, né Energia e outro Eu acho que eu vou fazer isso Por mais que eu fique mais vulnerável a tomar um alvo aqui Vou fazer isso sim Porque se ele não acha Essa cura começa a me ajudar mais Assim Ao longo do jogo Eu queria ter achado o meu... O Biduf, pelo menos, ali, né Tremios Doze cartas no deck só Se ele nocauteia A gente tem o Lumínio Pra conseguir fazer outro E aí ele possivelmente não vai ter mais... Poxa, gaste Ele vai precisar fazer outro também, né A grande questão é se ele conseguir ficar dando esses alvos toda hora Agora ele tá dando E se ele prender o Vanilux e o Obibarel aqui Ele vai quebrar nossas pernas Fez o X Tá Vai bater 120 Não nocauteia, hein Mas vai curar 30 de todo mundo Hum Que esperto Eu não sei se compensa Mas esperto Eu realmente não sei se compensa O que eu posso fazer agora, hein Pensar Posso voltar Bom suíte Steam Energia Vou estar aí na Steam Energia Acho que é melhor E eu posso descartar Você E você Porque agora eu já não tô mais nem aí Pra encontrar Meu bichinho E incisivos Ok Vamos de Solagérida No Sinistre aqui Ele não vai mais poder usar o ataque de curar Beleza Que com a energia ele consegue atacar com o de trás ali Mas aí eu evoluo Nocauteio de trás Ele vai Tá nessa Toda essa situação de novo Que é chata pra ele Pô, mas esse ataque que cura 30 dos dois é muito chato, véi Cura 30 de todo mundo ali contra a gente É Tenebroso Então ele vai ter como atacar de fato com o Sinistre dele Será que ele vai escolher atacar com o Ogre Pum? Não faz muito sentido ele atacar com o Ogre Pum Na verdade até faz no sentido de que tipo assim, é O Ogre Pum É um Não vai poder tá atacando por muito turno, né? E não vai fazer diferença ele atacar muitos turnos Nem sei mais pra falar real se faz sentido ele atacar com esse Ogre Pum ou não 5 cartas no deck 5 cartas no deck Eu realmente não sei mais o que é bom pra mim ou não nessa situação Tipo, faz sentido eu nocautear esse Ogre Pum? Não faz Eu acho que faz, né? Cura Cura Talvez se faz mais sentido pra cotear o Sinistre Eu genuinamente não sei Terá 4 energias de campo é muito Fazer isso aqui, vai Comprar dois prêmios Comprar dois prêmios Comprar dois prêmios Comprar um suíte boa Acabo ficando sem já Quantas energias eu ainda tenho? Quantas energias eu ainda tenho? Uma só Nossa, tá ficando complicado Nossa, tá ficando complicado Se bem que ele não nocautei agora Então eu tenho mais um ataque depois ainda, né? Tenho garantia de mais um ataque com a Tissarina Será que esse jogo vai acabar indo pra decalte? As energias ele já tem no descarte 14 Se eu tivesse como dar alvo naquele Ogre Pum Seria melhor play Vamos ver o que tem sobrando nos prêmios Tá Eu não tenho como dar nocaute naquele Ogre Pum Se eu quiser, talvez seja bom Porque talvez o jogo vá por um caminho de decalte Então talvez Não Nossa Nossa, eu não lembrei que eu tinha baixado a Tissarina Balon Suíte nesse turno Viajei Eu bato O Ogre Pum pode simplesmente me nocautear Então eu vou fazer isso aqui, ó E aí eu impeço ela de atacar E aí ele tem que ter a energia do Recuo e a energia do Ogre Pum Se eu nocauteio Ele tem que ter só a energia do Ogre Pum Se eu baixo a vida do Ogre Pum Ele tem que ter só a energia do Sinistra Então fazendo isso eu forço que ele tem que ter uma energia a mais Nossa, mas eu errei feio, véi Eu tinha que ter como fazer essa Tissarina De uma maneira garantida Essa altura? Quem tem energia no descarte? Pronto, agora aquilo não ataca mais também Só que agora era pra eu estar fazendo a segunda Tissarina E aí eu vou indo por um caminho de decalte Não sei se ele tá enxergando uma alt pra ele ou não Tá voltando a energia pro deck Tem que ter ideia de voltar uma Sinistra também, né O Ogre Pum e a energia Não entendi a escolha dele Sinceramente não tô entendendo Tá comprando muita carta Mas eu não tenho uma alt decente pra ele Agora eu deixo o Ogre Pum sem poder atacar também Eu acho que ele não usa Ou tá nos prêmios da segunda Sinistra 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 Se ele não tiver mais como voltar a carta pro deck Ganhei, né Posso só nocautear isso aqui E se ele tiver como ganhar, voltar a carta pro deck Eu acho que eu já meio que perdi Na verdade eu meio que perdi não Porque eu posso fazer Tissarina E deixar a Sinistra que ele vai ter que evoluir sem atacar Ah, e se ele tiver isso aqui Que volta as energias do deck Ele vai nocautear, mas ele vai comprar só dois prêmios E vai perder por decalte É isso, né E mesmo que ele não perdesse pra decalte A gente ia fazer Tissarina, anular isso aqui Ele não ia mais ter como atacar E a gente ia acabar ganhando Em poucos turnos Na verdade a gente não ia ganhar em poucos turnos Porque a gente não ia ter como atacar tão bem, né Mas Ia faltar uma energia no final desse jogo, hein Poderia faltar uma energia no final desse jogo Mas conseguimos ganhar Com esse deck lindo de Tissarina Que funcionou perfeitamente em 21 minutos de gameplay Então bora já pra próxima Pra ver se cabe 3 Bora lá Mais uma partidinha aqui encontrada E eu acho que essa aqui vai ser uma mão de... Lumínio pra salvar, hein E de Drago Tá Tudo do Lumínio pra salvar Não, no Lumínio pra salvar Salva legal Eu ia falar besteira aqui Tá bom Vamos precisar de Bolaninho pra gente saber o que pode descartar Vamos abrir um switch Ilumínio tá ali Beleza Tarina Tarina estão as 3 Então eu posso descartar Stine também tá ali Então eu posso descartar Pra fazer esse Ilumínio E aí eu tenho Arven Tenho pra pegar a pedra Posso descartar Ultra Ball também Posso descartar aqui e aqui Eu vou ter acesso a pedra Baixo aqui Arven Poffing e pedra E aqui eu tenho que Não é tão difícil dele dar algo e nocautear, né Talvez o ideal fosse eu já pegar aqui O incenso Vou pegar Eu sei que ele usa Kisera Eu sei que se ele precisar usar Kisera ele vai Mas pelo menos ele vai tá rodando minha mão Mas eu vou só pegar o incenso Não vou usar não O aroma no caso E aí eu posso fazer 2 Bibarel E voltar bem pro jogo Caramba, ele usa o Corailon Caramba, ele usa o Corailon Nossa Dragapult Eu esqueci completamente do Dragapult O Dragapult acaba com o nosso jogo Se ele conseguir atacar esse turno, velho Nossa Mas não tinha muito que a gente pudesse fazer sobre isso Simplesmente não tem E ele vai atacar, né Muito difícil Ele não atacar nesse turno Nossa Ele precisa achar o Energy Switch Nessas 7 cartas Não achou Não achou Uh Top Bão demais Ele perde o turno de ataque Nossa Ele perdeu o turno de ataque É muito além dele não atacar Tipo Dele não nocautear o Bom Switch Os dois Ele não vai nocautear nenhum Quer dizer que eu posso tranquilamente fazer Stine aqui Hyper Aroma Evoluo os 3 Nossa Gigantesco, cara Gigantesco Ou eu tô viajando e ele tem como atacar Ele pode ter Energy Switch na mão, né Viajei Viajei Se ele pode ter Energy Switch na mão O que eu tô falando não faz o menor sentido Ah, não Ele vai cavucar com 1.000 Ai, Deus Por favor, falha Falhou E ganhamos Vai dar tempo de H3, então Não que a gente tenha feito muita coisa A gente só assistiu o cara falhar Mas acho que eu consegui mostrar pra vocês A ideia do setup Que ali A gente conseguiria fazer uma visa muito, muito forte Graças ao Hyper Aroma Mas não precisamos, né Não precisamos O cara falhou Viu que tinha dedicado muito esforço E acabou desistindo Bora então Pra última partida Mais uma partida aqui A última encontrada Nossa mão seria excelente Pra ser segundo jogador Mas seremos o primeiro Porque o oponente escolheu Ser o segundo E aqui basicamente A gente já tá no estado De torcer pra ele falhar, né Não tamo não Não tamo não Talvez eu devia ser descartado a Ultra Ball Mas Aqui a gente tem uma mini resposta A gente consegue jogar o jogo É o que importa A gente pode pegar Tissarina E Recipiente Começar a deixar os bichos dele com pouca vida E vamos jogar o jogo Se ele não nocautear Beleza E talvez eu tenha feito mais esforço Do que eu devesse Pra fazer o Dominion Com Pedra e tudo mais Mas aí Fazer o que, né Não tem o como Não dá pra eu contar Que o meu oponente vai falhar Já tendo o melhor atacante possível Pro primeiro turno O problema é se ele usar A ferramenta de aumentar a vida Cara A ferramenta de aumentar a vida Ferra muito a gente Pra descartar os coca-bib Quer dizer que ele já tá play, né Pra descartar esses coca-bib Quer dizer que ele já tá Com uma mão sinistra Liga a energia atrás Cara, você Não tô mais entendendo O que ele quer fazer Era muito easy ele atacar com isso E deixar duas energias no raio, cara Debotou pingente Todo errado o primeiro turno do cara, véi Cartões coca-bib, ele é troco de nada Aparentemente Pra ficar com a mesa travada O cara errou muito Ah não, não, não errou não Porque Ah, eu tô Eu tava considerando Que ele ia conseguir descartar Mais uma energia Talvez ele tenha errado Descartar os coca-bib, mas o resto Eu que viajei Tá Vou pegar Darina e recicliente Aboluir Bolaninho Bounce Vou pegar as duas energias Porque eu quero garantir a energia Do próximo turno Ah, isso aqui é um pouco ruim pra mim Vou ter que torcer pra ele não nocautear E a mão agora travou A mão agora travou Legal Aqui ataca como? Uma pra trinta, tá? Consegue nocautear isso Dependendo se for necessário Ele pegou É isso que eu ia falar Ele pegou alguma coisa Na vitalidade do turno passado Na Energia de planta Energia de planta Agora ele tá nocauteando Droga Não tava contando com essa mão travada Aqui não Carrinho E aí tá tudo bem Eu só não quero que você nocauteie Tá Quantas energias você vai descartar? Tá bom Ah, eu quero comprar o máximo possível Carta Tá Tá Se ele comprar eu consegui Tem uma enrolada Do jogo Dando um bicho de um prêmio pra ele Beleza, ele pode Conseguir burlar isso Tudo mais, mas Se ele burlar Paciência, sim Eu ainda vou ter um turno decente No próximo turno Ele já gastou dois carrinhos, né Até que não usa três O que ele vai ter pra me ferrar A partir de agora É um pingente Provavelmente Vamos ver o que ele escolhe fazer também, né Esse imperaroma Veio num Momento que ele é Absolutamente inútil Mas tudo bem Pizzarina Acabei de falar que o imperaroma é inútil Que delícia, hein Sigo fazer os dois aqui Agora Que delícia Pizzarina 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 mesmo E sísilos Hum É isso aqui que eu queria Poffing já vou queimar E aí eu impeço Esse raio de atacar Porque ele já gastou Dois switches Não sei se ele tem a Penny Que eu não costumo ver Nesse deck Eu acho que ele Vai entrar no lock Vamos ver A tizzarina Tá fora da range Do choque areia Também Sei lá porque Se seria útil pra ele Mas é importante pra nós Ter essa garantia E agora a gente consegue Tipo Deixar o raio Com pouca vida Pra ele ter que achar O pingente E a partir do momento Que ele achar o pingente A gente nocauteia Com essa tizzarina aqui E tá controlando Muito bem O que ele consegue Ou não fazer Precisa ganhar esse turno Precisa que ele não faça nada Esse turno É muito difícil Tirar esse troço da frente É preciso de muitos turnos Pra isso E aí tem vários erros Que ele pode acabar cometendo Que seriam incríveis Pra gente Tipo Baixar o pingente Aqui antes da hora Baixar outro raio Em campo Antes da hora São várias coisas que Enquanto ele tá travado E tentando sair Ele vai ter que Evitar fazer Ou se ele usar O terceiro carrinho Porque ele tá cavando De uma forma Que faz eu achar Que talvez ele use Talvez ele use E aí a gente se ferra Outro raio Errou Bom pra nós Já usou arca Nesse turno Não lembro Cara Um aspirador Perdido nesse deck Aqui seria muito bom Pra essa match Específico Nunca tinha jogado ela Mas poderia ajudar Bastante No meu primeiro Ele tá errado De fazer isso Até porque Se eu acertar ele Com uma quiseira Ele vai ter pouco Odor Põe em campo Ele não vai conseguir Comprar muita carta Mas mais do que isso Assim É muito Fácil Eu deixar isso aqui Numa situação Que ele não consegue Atacar E ele tá jogando De uma forma Como quem tem O O terceiro carrinho Cara Isso pode Ser bem complicado Pra mim Pra não tomar stall Foi o deck Vamos ver Ele precisa Ele precisa de carrinho E ferramenta Agora E se ele tá usando O Pokestop Pra cavar o carrinho Ele pode acabar Descartando a ferramenta E mesmo que ele tenha Mais um carrinho Se Ele fizer as coisas Do GT errado Eu posso puxar Esse raio fúria De novo Depois Ele vai ter que Recuar de novo Aí ó Ele usar Essas arcas De uma maneira Errada E tudo mais Vou colocar no raio Será que ele percebeu Que ele não tem Como recuar Ah O pegador Nossa O pegador Mas ele foi Atrás do Vanilux Aí não Amigo Aí não Você consegue Não cotear Será que consegue Perde um turno Importante Será que você Deveria fazer isso Eu tinha esquecido Completamente do Prime Catcher Vareal Consigo pegar As duas coisas Que eu preciso O máximo Que eu consigo Fazer esse combo Aqui Vamos ver Se isso funciona Na verdade Eu deveria ter deixado Raio mesmo Com pouca vida Porque o Ogarpon Ele é ameaça Em dois turnos Eu errei O Ogarpon Em dois turnos Ele vira uma ameaça Para a Tissarina O Raio Fúria Vira em um só É só ligar a ferramenta E bater Então eu deveria ter deixado O Raio Não o Ogarpon O Ogarpon precisaria Bater E aí eu teria Tempo de Ainda Impedir o segundo ataque Dele O primeiro ataque Não me importa Só me importaria Nessa Tissarina Aqui Mas eu acho Que a gente conseguiu Locar ele De uma forma Que Ele não tem muito O que fazer Não Tá com zero cartas No deck Nessa altura Não sei se tem Muita opção Quantas Passadas já foram Todas E o Palped Aí tem a vara Tá Mas a ferramenta Foi embora Então se eu deixo Esse outro Raio Fúria Com pouca vida Eu tô ok Por mais que ele Tente dar uma volta Do caramba Não vejo mais A gente perdendo Esse jogo Não Elétrica Tudo isso Tá 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 indo por esse caminho Né Ele tá Indo por esse Caminho Beleza Consegue ganhar Em cinco turnos Aqui garantindo Que eu tenha Como fazer a segunda Vamos lá Próximo turno A gente começa a bater Eu acho que ele Não tem mais Out Talvez Se ele tiver Como prender Vanilux E o Bibarel Na frente Duas vezes O que eu acho Que ele não vai ter Teriam dois Boss Ele tem a chance Mas Acho difícil Mais uma partida Long Esse deck Ele é Embaçado Esse vídeo Vai ficar Com mais de uma hora Porque eu ainda Não tô tendo Como editar Rapaziada Eu tô Muito Correria Esse tempo Que eu fiquei Doente Me deixou Muito tempo Sem fazer Muita coisa Então O vídeo De ontem Saiu sem edição Esse vai sair Também Então Vai ficar Um vídeo Gigantesco Mas eu espero Que vocês gostem Mesmo Mais simples Do que o Normal É Feito com amor E carinho Beleza Você consegue Atacar com Esse bicho Isso Eu levo Ele Começo Me curar Não faz Mais nada A parte Do me curar Não vai Fazer Nenhuma Diferença Só Uma Observação Basicamente Consigo Ganhar Com a quantidade De turnos Que eu tenho Cara A gente Teve que Dominar O cara Basicamente Enrolar O jogo E ir Pingando Coisa Foi louco Cara Foi louco Eu não consigo Imaginar Como ele ganha Essa partida Estou falando Já como se Uma partida Ganha Porque eu Realmente Não consigo Imaginar Como Ele ganha A não ser Que ele tenha Mais um Pingente Mas eu Convido Que ele tenha Pra ser Bem sincero Mesmo Que ele Tenha Mais um Pingente A gente Só vai Precisa Achar Nossa Energia Pra Nocautear Ele A Ser Nessa Altura Garante Nossa Energia Então Eu Realmente Acho Que ele Não Tem Mais O Que Fazer Será que é isso Que ele está Pensando Pingente Bato Nocauteio Hum Será que ele quer Bater Com aquilo Que não Ele não tem Mais arca Tá bom Amigo Eu tenho Turnos Suficiente Eu tenho Que cera Pra voltar Um monte De cartas Pro deck Tranquilaço Esse Segundo Vanillite Que eu Baixei Porque vai Que ele Faz Um Milagre De Nocautear Vanilluxe Energia Tá Aqui Mas eu Não vou Precisar Dele Não Nessa Autura Já deu Pra Perceber Que o Jogo Tá Alocado Bater Curar Mais E no Próximo Turno A gente Ganha O Jogo Invariavelmente A não Ser Que ele Dê Boss Stall E a Gente Teria Que Caçar Energia Mas Aí Seria Só Questão De Tempo Até A Gente Ganhar E Acho Que Já Deve Perceber Que Ele Não Vai Ter Como Fazer Boss Stall Ele Não Usa Boss Nessa Lista Cara Deve Tá P Da Vida Mano É Muito Chato Enfrentar Esse deck Quando Combo Fecha Vai Vendo Aos Poucos Perdendo As Esperanças Assim Do Que Você Tem Pra Fazer Ah Ele Tentar Counter Catcher Pode Tentar Instalear Mas Eu Não Devo Pressa Nenhuma Pressa Só Com Uma Carta No Deck Nenhum De Seus Bichos Pode Atacar Tranquilasso E ele Desistiu Ele Percebeu Que Não tinha O que ele Fazer Saímos Daqui Com Duas Vitórias E Uma Derrota Acho Que Foi Isso Né Creio Que Foi Ou Não Foram Três Vitórias A gente Ganhou daquele De Drago Também Ele Desistiu Né Vixe Agora Tô Perdido Já Enfim Espero Muito Que vocês Tivam Gostado Já Tá ligado Gostou Dá um Like Se inscreve Fazendo Um favor Se você gosta Muito Dá uma olhadinha No clube De membros Também Ajuda Demais A manter O canal Vivo Tamo Junto Até Amanhã Com Mais Um vídeo Fui